Olá, pessoal! Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e, como eu disse a vocês, todos os domingos eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos considerando o argumento ontológico a favor da existência de Deus, conforme é formulado por Leibniz. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. O argumento ontológico a favor da existência de Deus, ele parte da premissa de que a existência necessária é uma perfeição. Portanto, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito e a perfeição inclui a existência necessária, logo Deus existe necessariamente. Esse é, de maneira resumida, a estrutura, o esqueleto básico do argumento ontológico a favor da existência de Deus. Deus é perfeito. A perfeição inclui a existência necessária, logo, Deus existe necessariamente. Leibniz vai olhar para esse argumento e vai falar, esse argumento é legal, mas nós precisamos nos atentar para um ponto específico. Se a noção de perfeição for contraditória, se ela for inconsistente, o argumento não funciona. Por exemplo, uma ilha perfeita. O que é uma ilha perfeita? Uma ilha perfeita é uma noção que envolve contradição, porque a perfeição, ela envolve incluir todas as perfeições possíveis. Por exemplo, a racionalidade, a capacidade racional é mais perfeita do que uma coisa que é irracional. Uma ilha não tem como ter racionalidade. Então, a noção de uma ilha perfeita é autocontraditória. Logo, uma ilha perfeita, ela não tem como existir. Então, para Leibniz, é fundamental nos concentrarmos na questão de a noção de Deus perfeito, a noção de um ser perfeito. Ela é consistente? Ela é logicamente consistente? Isso é importante. Um segundo ponto. Dado que a noção de perfeição inclui a existência necessária, provar que Deus é possível é provar que Ele existe necessariamente. E aí, aqui nós temos uma questão importante, que existem seres contingentes de seres necessários. Por exemplo, quando eu provo que um ser contingente é possível, isso não prova que Ele existe, porque a existência dEle é contingente, ela não é necessária. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na noção de unicórnio. A noção de unicórnio, ela parece logicamente consistente. É possível, logicamente, que exista um ser que tenha um chifre, que tenha um corpinho de cavalo e tudo mais. É uma noção, é uma imagem logicamente consistente. Isso nos permite dizer, então, que considerando as propriedades de unicórnio, ele é possível. Agora, pense no círculo quadrado. Quando eu penso no círculo quadrado, é uma noção logicamente inconsistente. O que significa? O círculo quadrado não é possível. Agora, tanto o círculo quadrado quanto o unicórnio, eles não são necessários. Quando eu provo que o círculo quadrado é inconsistente, eu estou provando que ele não existe. Então, tira ele da jogada. Quando eu provo que o unicórnio é possível, eu não estou provando que ele existe. Eu só estou dizendo que ele é possível. Por quê? Porque o unicórnio é um ser contingente. Seres contingentes, se eu provar que eles são possíveis, não quer dizer necessariamente que eles existem. É possível que exista um unicórnio. É uma noção logicamente consistente. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele existe. É possível que exista um dragão dourado. Não tem nada contraditório na noção de dragão dourado. No entanto, isso não significa que ele exista necessariamente. Agora, quando se trata de um ser necessário, se eu provar que ele é possível, isso por si só já significa que ele existe. Porque a existência está incluída nesse ser como uma necessidade. O argumento ontológico, ele parte da premissa de que a perfeição, ela inclui a existência necessária. Porque um ser que existe é mais perfeito do que um ser que não existe. E um ser que existe necessariamente é mais perfeito do que um ser que existe apenas de maneira contingente. Portanto, a perfeição, ela inclui a necessidade. Se Deus é perfeito, logo, ele existe necessariamente. O que isso quer dizer? Que é impossível que ele não exista. Por exemplo, o umicórnio, ele é possível, mas é possível também que ele não exista. Já Deus, ele é possível, mas também é impossível que ele não exista. Portanto, se eu simplesmente provar que a existência de Deus é logicamente consistente, ou seja, que ela é possível, eu estou, por si só, já provando que ele existe. Então, o Leibniz vai se concentrar nisso. Provar que a noção de Deus era logicamente consistente. E como ele vai provar isso? Vamos acompanhar o argumento. Primeiro ponto. Primeira premissa, por assim dizer. O conceito de um ser absolutamente perfeito é consistente se, e somente se, a combinação de todas as perfeições em um único ser é consistente. Primeiro entendemos o que é perfeição. Nós podemos entender perfeição como propriedades positivas. Nós vamos chamar aqui as perfeições de propriedades positivas e as imperfeições de propriedades negativas. Então, as perfeições, por exemplo, bondade é uma propriedade positiva. A imperfeição, ela é uma privação de uma propriedade positiva. Então, a privação do bem, a gente chama de mal. Então, o mal é uma propriedade negativa. O que seria um ser perfeito? Um ser perfeito seria um ser que combinasse todas as propriedades positivas. E aí, a gente precisa provar que a combinação de todas as propriedades positivas em um único ser é, logicamente, consistente. Então, nós podemos agora ir para o segundo ponto. Vamos lá. A segunda premissa, por assim dizer, diz assim. A combinação de todas as perfeições em um único ser é consistente se, e somente se, para quaisquer duas perfeições A e B, A e B são incompatíveis. Não é uma verdade necessária. O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui numa coisa A, numa coisa B. Para eu mostrar que essas duas coisas, elas são inconsistentes, eu preciso dizer que a proposição A e B são inconsistentes, não é uma verdade necessária. O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui de novo no círculo quadrado. Se eu digo assim, círculo e quadrado são incompatíveis, se isso for uma verdade necessária, então isso é uma contradição. Logo, não é possível. Então, eu só preciso mostrar que a contradição não é uma verdade necessária. Por exemplo, vamos pensar aqui no, igual eu falei, do dragão dourado. Um dragão que é dourado, dizer que isso é incompatível é uma verdade necessária? Não é. Não é uma verdade necessária dizer que um dragão ser dourado é uma coisa incompatível. Não é necessário, não tem uma contradição nisso. Então, isso é possível. Então, eu preciso pensar aqui em Deus. Duas perfeições. Tem uma perfeição, porque eu coloquei aqui, né? Um ser perfeito é um ser que tem todas as propriedades de perfeição. Então, como eu vou mostrar que as propriedades são incompatíveis entre si? Eu preciso pegar uma propriedade X, uma propriedade Y e mostrar que elas entram em contradição. Então, da mesma maneira, por exemplo, quando eu pego um círculo quadrado, a circularidade e a quadradidade, né? Se eu colocá-las no mesmo ser, elas vão bater de frente e vão entrar em contradição. Não tem como uma coisa ser circular e quadrada ao mesmo tempo. Então, se eu pego um círculo quadrado e coloco junto do mesmo ser, pá! É uma verdade necessária que isso é uma contradição. Se é necessário que isso seja uma contradição, então não é possível. Então, eu só preciso mostrar que duas qualidades, quando eu junto elas, não é necessário dizer que elas sejam uma contradição. E aí sim, eu vou poder dizer, então, que elas são possíveis. Então, vamos para a terceira premissa. Para quaisquer duas perfeições, A e B, a proposição A e B são incompatíveis, não é uma verdade necessária se, e somente se, sua proposição não é uma identidade, nem redutível de uma identidade. O que isso quer dizer? Vamos lá. Para eu provar que duas perfeições, elas são incompatíveis, a proposição, duas imperfeições são incompatíveis, tem que mostrar uma identidade. Ou seja, a noção de incompatibilidade tem que estar em identidade com a noção de A e B. Então, é igual na matemática. Vamos pensar assim, 2 e 2 é igual a 5. 2 e 2 é igual a 5? 2 e 2 é igual a 5. Isso é uma incompatibilidade. Agora, vamos pensar aqui na proposição. A e B são incompatíveis. Para eu mostrar que A e B são incompatíveis, tem que haver uma igualdade entre A e B e incompatibilidade. Então, o que eu preciso mostrar? Que existe uma identidade entre incompatibilidade e A e B. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo, pensando de novo no círculo quadrado. Então, a gente tem que pensar a identidade desse jeito. Por exemplo, o círculo quadrado e incompatíveis estão em identidade? Estão. Porque, vamos colocar aqui, o que é um círculo quadrado? É igual na matemática, quando você vai resolver equação, sabe? Você tem dois termos. Tem um termo de K na primeira parte e um termo de K. Você tem que mostrar que eles se casam. Então, por exemplo, o círculo quadrado e a ideia de incompatibilidade. O que é a ideia de incompatibilidade? A ideia de incompatibilidade é a ideia de que duas coisas, A e B, elas entram em contradição entre si. O que é dizer que A e B são incompatíveis? A e B, elas precisam entrar em contradição entre si. Então, vamos pensar aqui, de novo, o exemplo do círculo quadrado. Círculo quadrado. O que significa o círculo quadrado? Um círculo quadrado é uma mistura de duas coisas que são incompatíveis. Da mesma maneira, o que é incompatível? É incompatível? É isso. É a mistura de duas coisas que são incompatíveis. Então, quer dizer que as duas coisas se casaram na frase. A e B são incompatíveis. Círculo e quadrado são incompatíveis. Casou. Então, é isso que a gente teria que provar para mostrar que as perfeições de Deus são incompatíveis. O que eu teria que mostrar? Por exemplo, eu pego duas perfeições. A perfeição A é a justiça. A perfeição B é a bondade. Justiça e bondade estão em contradição entre si? Se estão, então eu encontrei uma identidade. A e B é incompatível. É idêntico com incompatibilidade. Então, é isso que o Leibniz quer nos mostrar. A gente precisa mostrar que existe uma identidade. De um lado, entre duas perfeições. E a noção de incompatibilidade. Também poderia ser pensado em termos redutíveis. Porque, às vezes, a coisa não está explícita. Por exemplo, quando eu pego a equação 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é uma coisa. 4 é outra coisa. Mas, se eu decompor, eu faço a continha. 2 mais 2 é 4. 4 com 4. Ah, deu identidade. Então, da mesma maneira, a gente pode pensar em algumas coisas. Por exemplo, João tem 17 anos. João é adolescente. Se uma pessoa tem 17 anos significa que ela é adolescente, então tem uma identidade. Então, algumas coisas não estão explícitas. Você precisa decompor para poder mostrar a incompatibilidade. Entendido isso, então, a gente precisa mostrar. Para mostrar que a noção de Deus é inconsistente, a gente teria que mostrar essa identidade entre duas perfeições, entre as perfeições e a noção de incompatibilidade. E aí, a gente pode ir para o quarto ponto. Mas, para quaisquer duas perfeições, A e B, e a proposição A e B são incompatíveis, não é uma identidade. Caso elas fossem A e B, expressariam a negação uma da outra. O que é contrário à hipótese de que perfeições são puramente positivas. Mas, preste atenção nisso daqui. Quando eu digo que um círculo é quadrado, eu estou colocando quadrado e circularidade, essas duas coisas, elas se negam uma à outra. O círculo é uma coisa que não é quadrada. O quadrado é uma coisa que não é circular. Então, quando eu digo que duas coisas são incompatíveis, eu estou dizendo que uma nega a outra. Por exemplo, justiça e injustiça são incompatíveis, porque a justiça é aquilo que não é injusto. A injustiça é aquilo que não é justo. Percebe que, então, quando eu mostro uma incompatibilidade, eu estou mostrando que uma coisa nega a outra. Só que vocês lembram do que eu falei que é perfeição? Perfeição são propriedades positivas. Um ser perfeito é um ser que tem todas as propriedades positivas. Isso quer dizer que uma perfeição A é uma propriedade positiva, uma perfeição B é uma propriedade positiva. Então, elas não podem estar em contradição, porque uma não pode ser a negação da outra. Porque se uma fosse negação da outra, uma delas seria uma propriedade negativa. Então, duas perfeições não podem estar em contradição. Uma perfeição está em contradição com uma imperfeição, porque uma nega a outra. Mas uma perfeição não pode estar em contradição com outra perfeição, Porque as duas são propriedades positivas, logo, uma não pode ser a negação da outra. Agora nós podemos ir por quinto ponto entendido isso. Para quaisquer duas perfeições A e B são incompatíveis, não é redutível a uma identidade. Porque alguém poderia falar assim, ah, mas tudo bem, talvez não seja explicitamente incompatível, mas se a gente decompor, será que é incompatível? Aqui o Leibniz vai usar a ideia de simplicidade. Deus, ele é simples, ele não é um ser complexo composto por partes. Deus, ele é simples, ele é puro Espírito. Então as perfeições que ele tem são de simplicidade, elas não são complexas, não são coisas que você pode decompor. Então não tem como a gente fazer aquela coisa que eu estava fazendo, de equação 2 mais 2 é igual a 4, vamos dizer que é redução. Ou, ah, é um adolescente, 17 anos, a gente decompõe. Então com as perfeições de Deus não dá para fazer essa decomposição, porque Deus é um ser simples. Então a gente vai para o sexto ponto. Portanto, para quaisquer duas perfeições, A e B são incompatíveis, não é uma verdade necessária. O que isso quer dizer? Se A e B são duas perfeições e elas são positivas, uma não pode negar a outra, logo elas não podem ser incompatíveis. Logo, a noção de que A e B são incompatíveis não é uma verdade necessária. Logo, nós podemos ir para o sétimo ponto. Logo, o conceito de um ser absolutamente perfeito é consistente, não envolve contradição, não envolve incompatibilidade. Logo, o conceito de um ser perfeito é consistente. Aí nós vamos para o oitavo ponto. Se o conceito de um ser absolutamente perfeito é consistente, um ser absolutamente perfeito é possível. Se é consistente, é possível. Por exemplo, se é consistente que existe um dragão dourado, logo é possível que ele exista. Se é consistente que várias perfeições positivas convivam no mesmo ser, logo é possível que exista um ser que tenha essas perfeições. E aí nós vamos para o nono ponto, que é o mais importante, que é a conclusão. Portanto, um ser absolutamente perfeito é possível. Esse é o ponto fundamental. Portanto, um ser absolutamente perfeito é possível. Por que isso é importante? Por que é importante simplesmente concluir que é possível? Porque você poderia falar assim para mim, Ah, Einstein, que você provou aí, o Leibniz provou, né? Que a noção de Deus é consistente. Mas também você me falou que a noção de unicórnio é consistente, que a noção de dragão dourado é consistente. E mesmo assim, essas coisas não existem. Por que com Deus é diferente? Lembrando vocês, um dragão dourado é um ser contingente. O unicórnio é um ser contingente, mas Deus, ele é ser perfeito. O que é perfeito? É um ser que é necessário. Então, se ele é logicamente possível, ele tende a existir. Com Deus é diferente, entendeu? Vocês têm que ter em mente isso. Com Deus, já que ele é um ser necessário, você provar que ele é possível, já prova que ele existe. Então, o próximo pressuposto, depois desse argumento todo, seria assim. A noção de um Deus perfeito é possível. Se é possível que Deus exista, então ele existe, porque ele é um ser necessário. Esse é o argumento. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.